E olha, faltando 15 dias para começar o São João em Campina Grande, hein? É grande a expectativa dos que moram na Rainha da Borborema e passam pelo Parque do Povo, olhando, observando toda a montagem da estrutura para o maior São João do mundo. A cada dia que se passa, o cenário da festa vai ganhando a forma ideal para os grandes momentos que serão vividos. Enquanto o forró não começa, os bastidores da megaprodução, na área de 40 mil metros quadrados, já conquistam o olhar de quem passa por aqui. Quem mora perto do Parque do Povo faz visita quase que diariamente para acompanhar a montagem da estrutura. Já participou muito da festa? Ah, desde o tempo que era barraca de coqueiro. Faz tempo demais. Ivanildi, o que você está achando dessa expansão? Rapaz, acho que é uma coisa muito boa para a cidade, viu? Já, a cidade já tem um bom nome no Brasil e agora vai melhorar mais ainda. A inspeção das obras também passou a fazer parte da rotina de São Ricardo. Vim desde o começo das mudanças, né? E estou achando interessante, né? Parque do Povo bonitão, ligado ao Parque do Açú de novo. E com isso, acho que vai crescer mais ainda a cada dia o São João. E esse ano vamos ter, eu creio, o maior São João do mundo, né? Com a expansão da área do Parque do Povo e a integração com o novo Parque Evaldo Cruz, a vontade é ainda maior de ver tudo pronto. Para muitos, festa e diversão garantidas por 32 dias. Para outros, a oportunidade de faturar uma boa renda. Não é fácil estar aqui, não é fácil você ser ambulante, entendeu? E isso é uma alegria muito grande, você estar aqui no São João de Campina Grande, o maior São João do mundo. Todos os dias. Não tem nem cansaço. Você chega em casa de 3 horas da manhã, você já está ali de pé de 8 horas da manhã para cortar seu milim para você vender. E é esse gosto, você passar os 30 dias trabalhando. Está com muita expectativa para ver isso aqui pronto, como é que está? Vixe, Mário, é bom, graças a Deus dá certo, é bom para o comerciante, né? O comerciante vive bem, né? É isso aí. Sérgio, você passa por aqui, sempre dá uma olhadinha na construção, como é que está ficando. O que é que você costuma ver por aqui? Muitas coisas é boas, né? Construindo, está vendo que está evoluindo, né? Que a Pina Grande está crescendo, né? Importante é isso. É claro que um canteiro de obras deste tamanho vai atrair a curiosidade de quem passa por aqui. Então, muita gente para, percebe, observa o movimento e, claro, já cria aquela expectativa aguardando o grande dia da abertura, 29 de maio, hein? Guarda na agenda. A expectativa é grande por parte daqui ou da gente também, porque estamos preparando várias programações especiais, né? A partir do fim desse mês, para justamente trazer cada detalhe, a alegria, a nossa tradição, a festa, né? As nossas festas juninas para você, nosso telespectador, de qualquer canto desse estado, desse país também, pelo mundo, que a gente faz as nossas transmissões também através do YouTube, né? Para as redes sociais. Então, enfim, a gente atinge aí o mundo inteiro. Então, aguardem que tem muita coisa, muita programação especial e conteúdo especial esperando aí por vocês. Você que, assim como eu, gosta dessas festas juninas. É bom demais.